Olá, eu sou a Carolina Pontinho, dermatologista pediátrica, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as picadas de mosquitos. Existe aquela lenda, aquela pergunta que todo mundo fala, nossa, mas tem pessoas que são muito mais picadas, ou sempre só a primeira pessoa a ser picada, e ninguém mais tomou nenhuma picada. Por que será isso? Na verdade não existe uma resposta científica, mas na prática a gente vê que realmente umas pessoas são mais picadas do que outras, e isso muito se deve, provavelmente, pelo cheiro da pele daquela pessoa, que acaba atraindo mais mosquito do que outras. E aí vem a história da gente passar o repelente. O repelente, na verdade, ele age evaporando um cheiro, uma substância ali, que aquele cheiro repelha o inseto. O uso de algumas substâncias, como se acredita, alguns indicam, que é o uso, por exemplo, do complexo B, que muda, muda cheiro, muda o cheiro da transpiração, muda o cheiro da urina, então, muito provavelmente, é mudar o cheiro, a faba repelindo um pouco mais os mosquitos, mas algumas pessoas funcionam, outras não, então também não é nada comprovado realmente. A gente tem outros vídeos como esse aqui no canal. Acompanhe a série Dicas de Especialistas Verão. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Saúde da Infância.